Série D, antes da gente falar sobre Souza e 13, vamos dar uma conferida como é que está a classificação no grupo A3 da 4ª divisão. Olha aí, o 13 está liderando, está muito bem nesse início aí de Série D com 6 pontos ganhos. O América de Natal em 2º com 4, Iguatu em 3º com 4, Maracanã em 4º com 4, Potiguá em 5º com 3, Souza com 1 ponto na 6ª colocação, Santa Cruz e Atlético do Ceará, as duas equipes ainda não marcaram ponto. E após a derrota para o 13, o Souza continua sem vencer na Série D e começa a ligar o sinal de alerta. No próximo domingo, o Dino encara o Potiguá de Mossoró no Marizão e quer usar a força da La Bomboneira do Sertão para voltar a vencer. O trabalho desse grupo aí é um trabalho firme, é um trabalho que a gente não pode ter dúvidas. Infelizmente, quando vem uma derrota aí coloca-se dúvidas em relação ao grupo, ao trabalho. Aqui para nós não tem tempo ruim, a gente está trabalhando bastante aqui na semana. E o nosso foco é o próximo jogo com a Potiguar. Nós temos que fazer por onde valeu o fator casa, temos que somar 3 pontos. A partir do momento que a gente somar 3 pontos, aqui a gente volta para a briga do G4, que é a nossa briga escalar agora. Temos 12 jogos pela frente, recém jogamos 2. E temos que ter a consciência que a gente joga esse campeonato em 2 turnos. Essa partida que nós perdemos em Campina Grande, ela vai ter a penúltima rodada aqui no Marizão. Então, o grupo tem tudo para reverter essa situação. Agora, não podemos colocar em xeque, de forma alguma, o que está sendo feito por esse grupo. O que eles já fizeram, o que eles provaram que são capazes. E eu tenho certeza aí que, com o trabalho da semana, nós vamos ter tudo para fazer um grande jogo contra o Potiguar. E se Deus quiser aí, fazer por onde merecer a vitória.